Opa! Então vamos iniciar aqui o processo de instalação dos requisitos básicos para você poder instalar praticamente qualquer mod no seu GTA, tá bom? Antes de mais nada, vamos enviar um atalho do GTA lá para a área de trabalho que isso vai facilitar as coisas. O local de instalação padrão do GTA pode variar se o seu jogo for da Epic Games, da Rockstar ou da Steam. O endereço está aí na tela do local padrão. Se você personalizou, chega lá de forma manual. No caso da Steam, eu vou vir aqui na biblioteca, gerenciar, navegar pelos arquivos locais. Já cheguei aqui na pasta raiz do GTA, um local que vai ser muito acessado para instalação de mods. Play GTA 5, eu clico com o clique direito, enviar para a área de trabalho. Prontinho, já vou ter aqui um atalho na área de trabalho que vai facilitar muito as coisas. Vou clicar com o clique direito aqui sempre que eu quiser ir lá e mandar abrir o local do arquivo, tá? Chegando aqui, cria aqui no espaço vazio, clique direito, novo, pasta. Vamos criar uma pasta chamada Scripts. Dá um enter, cria uma outra pasta aí chamada Mods. Dá um enter e já dá um outro enter para abrir a pasta Mods e clica aí no vazio de novo, cria uma outra pasta chamada Update. Entra em Update e cria uma outra pasta chamada X64. Abre a pasta X64, cria uma outra pasta chamada DLC Packs. Prontinho, todas as pastas necessárias para instalação de mod já foram criadas. Muito fácil, né? Agora você vai baixar todos os arquivos necessários aí. Links na descrição aí. Eu já tenho aqui todos os arquivos baixados. Tem aí o Script Hook, que é importante você saber que quando o GTA sofre grandes atualizações, ele também atualiza. Então você precisa voltar aqui nessa página para atualizar e fazer com que seus mods voltem a funcionar normalmente, tá bom? Eventualmente isso acontece, quando o GTA sofre grandes atualizações. Tem o Script Hook .NET. Você vai dar uma baixadinha aqui, vai ver um arquivo .zip, clicou aí, já vai começar a fazer o download. O native UI, clicou aqui no amarelo também, já vai começar a fazer o download. Muito fácil. Clica aqui em baixar também o PQ File Limit Adjuster. Como você está vendo aqui, ele vai evitar o jogo de crashar. Assim também como o RAP Adjuster. Baixa aqui também, só clicar em baixar, muito fácil. O Game Config também é extremamente importante para impedir que seu jogo crashe e funcione normalmente, principalmente quando você instala mods de carro ou packs, pacotes de carros também modificados, tá? Extremamente importante. Vou mostrar também como que instala ele. O Menu PC, que é o mod menu para aquele que você spawna carros, altera o clima, altera a hora do jogo. Esse que vai fazer isso. É só clicar aqui em baixar, aqui do lado, abaixo de Releases, tem aqui, ó, Lasted. Dá uma baixada aqui, tem aqui o arquivo .zip, Menu, SP aqui, ó. Clicou aqui, já está fazendo o download. Muito tranquilo também. E o Open For, extremamente necessário, fundamental para a gente editar os arquivos do GTA, tá? Só clicar aqui no verde, já está fazendo o download. Muito fácil, né? Já estou aqui com os arquivos baixados. Vamos começar aqui a instalação, onde que eu vou colocar cada arquivo. Vamos começar aqui com o Happy Adjuster. Muito tranquilo, só tem dois arquivos. Vou segurar eles aqui e arrastar e soltar lá para a pasta principal do GTA, tá? Posso fechar ele aqui. Vamos aqui ao Pack Limit Adjuster, mesma coisa. Seleciono esses dois arquivos, eu seguro o Ctrl, clico em um, clico em outro e arrasto. O ReAdmin não precisa, tá? Esse arquivo de texto, pode ignorar ele. Arrasta lá para a pasta raiz do GTA também. Agora você vai instalar aí o menu. Também muito fácil. Eu clico aqui, seguro o Ctrl, clico na pasta, clico nesse arquivo .asi. Usa arquivos de texto, não precisa, tá? Não é necessário. Arrasta também lá para a pasta raiz do GTA. Agora vamos instalar aqui o Native. Você vai precisar somente desse arquivo .dll, tá? Ele é o único que você vai colocar dentro da pasta scripts, aquela pasta que a gente criou. Segura aqui e solta, arrasta aqui, copiado para a pasta scripts. Vamos voltar aqui para a pasta raiz. Para instalar o script hook agora. Abre a pasta bin do script hook. Tem dois arquivos aí, .dll. Você só precisa desses dois, tá? Segura aí o Ctrl, clica em um, clica em outro e arrasta lá para a pasta raiz do GTA. Substituir. Prontinho, já está instalado. Esse Native Trainer é o nativo padrão, o mod que vem no script hook. Como a gente já está instalando o menu, a gente não vai colocar esse .asi aqui, que é o mod menu padrão do script hook, tá? E agora aqui o último, o script hook .net. O arquivo de texto aqui tem dois, não precisa. Eu clico no primeiro aqui, seguro Shift. Clico aqui nesses outros todos, menos os arquivos de texto, também na pasta raiz do GTA. Só arrastar e soltar lá para dentro. Já está copiado, prontinho. Agora a gente vai instalar o Open For, tá? Muito tranquilo também, como se estivesse instalando um programa qualquer. Ele é bem tranquilo, não tem programa de terceiros. Inglês mesmo. Aceita aí os termos. Continue. Você pode mudar o local de instalação. Deixa o marcado lá, criar um atalho na área de trabalho, né? Para facilitar as coisas. Aguarda aí o processo de instalação. Prontinho. Terminou de instalar. Vamos abrir ele agora. Já está aqui, ó. Vamos abrir o Open For. Você vai ter essa tela aqui sempre que você for editar ou instalar algum mod, né? Grande F alto. Windows tem um botão aqui, ó. Windows. Clicou aí, pronto. Está mandando você selecionar o local de instalação do GTA. Aquele mesmo local onde a gente pegou aqui o atalho da área de trabalho. O meu está aqui. Vou selecionar a pasta. Onde está o executável do jogo. Aqui, ó. Deu sucesso. Está tudo em verde. Ok. Continue. Continue. Está fazendo a primeira checagem aí da primeira vez que ele está abrindo o programa, né? Os arquivos do jogo. Terminou. Telas de boas-vindas. No thanks. Agora, a primeira coisa que a gente vai fazer quando chegar aqui no Open For é vir aqui em Tools, Options, Default Work Mode, deixa em Edit. Vai estar em Red Only. Você vai deixar em Edit que vai facilitar a sua vida. Sempre que você iniciar o programa, ele vai estar em modo de edição. Então, você vai instalar um mod e não precisa ficar vindo aqui e clicar em Edit Mode toda vez, tá bom? Instala aí os plugins que pedi. ASI Manager. Deixa tudo verde aí, ó. Install, install. Muito fácil. Depois fecha. Aqui, o que você precisa saber é o seguinte. Já vem aqui em Update. Update.rpf. Sempre que você for acessar algum arquivo para instalar mods ou para modificar, vai ter essa mensagem aqui em vermelho aqui, dando essa opção para você copiar os arquivos para a pasta mods. Sempre que você for editar algum arquivo, copia esses arquivos lá para a pasta mods. O benefício da pasta mods é que quando você instalar algum mod que deu errado, ou que está desatualizado, ou que você não gostou. Suponhamos que tem alguém aqui dentro do x64a que você vai editar e você copiou para a pasta mods. Ele vai aparecer também aqui, esse x64a, dentro dessa pasta mods aqui, onde a gente criou, lembra? Então, se você vir aqui e apagar essa pasta em específico, o mod já está desinstalado praticamente, tá bom? Então, vamos lá. Sempre que você precisar do arquivo, à medida que você for precisando, você vai copiando, tá? Tem gente que copia todos os arquivos e joga lá na pasta mods, mas pode ser que tenha arquivo que você nunca vai usar, então é totalmente desnecessário você fazer isso, tá bom? A gente vai usar aqui esse update.rpf, ele já foi copiado aqui para a pasta mods, tá vendo? Se você clicar aqui de novo, aqui está dando outro aviso, porque ele está fora da pasta mods. Esse arquivo aqui você já copiou lá para a pasta mods, mostra ele lá para mim então, para a gente editar ele lá. Aí você clica aqui e já foi lá para a pasta mods, onde você copiou ele, tá bom? Então, vamos fazer o caminho completo aqui. Update, esse é um arquivo que você já vai copiar, porque ele é necessário, ele é básico para instalar mods, tá bom? Update.rpf, comandata. Aqui, eu aperto o D no teclado duas vezes, tem um arquivo chamado dlclist. Esse arquivo é muito usado quando você vai colocar qualquer mod no seu GTA, principalmente add-on, tá? Você vai clicar com um clique direito nele e editar. Agora, aqui tem alguns nomes aqui, dentro desse comando aqui, de todo esse comando, tem um nome. Esse nome é o mesmo nome do arquivo da pasta que você vai colocar onde a pasta que a gente criou aqui, o dlcpacks, tá? Geralmente, a gente tem uma pasta que a gente arrasta aqui do mod para dlcpacks e é o mesmo nome aqui. Eu vou mostrar mais à frente, vou dar um exemplo de como é que instala muito fácil, tá? O que você precisa fazer aqui também, que você precisa saber, é vir aqui em favoritos e adicionar essa parte, esse diretório, aos favoritos, já que a gente vai usar muito esse diretório para instalar mods e isso vai facilitar muitas coisas. Por exemplo, já adicionei aqui. Vou vir aqui em data. Pronto, já cheguei aqui no local. Só de você estar aqui, nesse diretório, você vem aqui nos favoritos, ad, tudo de favoritos, clica em ad, pronto, já está adicionado. Tá? Muito fácil. O que você precisa saber, basicamente, do OpenFor, é isso, tá? O CopyMods Folder, os locais de instalação, deixa aqui em EditMod, muito fácil. Vou dar exemplos a seguir, que vai facilitar mais ainda o seu entendimento sobre o OpenFor e instalação de mods no GTA. Vamos, então, agora instalar aí o GameConfig, tá? Muito fácil de instalar ele. Vamos lá naquele diretório que a gente colocou nos favoritos. Ele está bem aqui, ó. Clica em qualquer lugar aqui com o clique esquerdo. Ele está aqui, ó, GameConfig. Ou então, vamos chegar lá manualmente no diretório, mods, update, update.rpf, common, data. Eu vou apertar G no teclado aqui, com alguém selecionado aqui dentro dessa parte do programa. Pronto, aqui, ó, GameConfig. Vamos abrir o arquivo que a gente baixou. GTAConfig, para menos mods, para mais mods. Eu vou colocar essa versão aqui para mais mods. Tem várias versões aí do GameConfig. GameConfig, se você quiser, você pode testar cada uma delas para ver se você gosta e fica o desempenho aí de acordo com a sua máquina, tá? Eu prefiro instalar a versão StockTraffic. Tem aqui dentro o GameConfig. É simplesmente aqui, eu vou arrastar o GameConfig aqui, ó, o arquivo e soltar aqui dentro. Prontinho, já está instalado. Muito simples, muito fácil. Agora eu vou dar um exemplo aí de instalação por add-on de um carro que eu achei aqui na internet. Gostei desse, vou instalar aqui esse Passat 2016, vou clicar aqui em baixar. Baixar aqui novamente. Enquanto baixa, eu vou abrir aqui o OpenFor. Grandef Auto, Windows. Está abrindo aí o programa. Vou aproveitar e abrir também aqui a pasta raiz do GTA. Abre local do arquivo. Prontinho. Aqui, já baixou. Vou abrir aqui o arquivo do carro, do mod. Observe aqui que tem o add-on, que vai adicionar um carro além dos que já tem no jogo por padrão. E tem a versão Replace, que é a versão para substituir. Aqui, ele é substituído pelo carro padrão do jogo, chamado Oracle. Mas a gente não quer. O exemplo aqui, nesse caso, é para instalar um carro adicional, o add-on. Essa pasta aqui, que tem um arquivo dlc.rpf dentro, é padrão. Sempre que um carro for add-on que você adicionar, ou um outro mod, vai ter esse padrão, tá? Com essa pasta dlc.rpf dentro e o nome do arquivo aqui escrito na pasta. Geralmente, o nome do arquivo da pasta é o mesmo do spawn do carro, que você vai spawnar lá, utilizando, vai ter clava, digitar o nome lá, VW, Stance, num programa de sua preferência do mod menu. Eu uso o menu, tá? E você vai spawnar o carro lá dentro do jogo. Geralmente, é o mesmo nome. Então, vamos lá instalar. Muito fácil. Lembra da pasta mods que a gente criou? Update, x64, dlcpx? É agora que a gente vai utilizar ela. A gente vai simplesmente, aqui, arrastar essa pasta que tem o dlc.rpf dentro, para dentro de dlcpx. Pronto, aqui essa parte já está feita. Agora, a gente vai instalar dentro do programa lá do Open For. A gente vai lá naquele local onde a gente adicionou os favoritos. Lembra que eu falei que é muito usado? Eu vou chegar lá manualmente, mas se você quiser, já vai direto aí nos favoritos. O local é mods, update, update.rpf, common, data. Aí você clica em qualquer lugar. Eu faço assim, tá? Faz aí da forma que você achar melhor. E clica o dedo de dado aí no teclado duas vezes. Aí já me apareceu aqui o dlclist. É o arquivo onde a gente vai editar esse mod que a gente colocou lá em dlcpx. Sempre que você for instalar, tem aqui o readme. É muito fácil. Você vai pelo readme. Vê aqui que tem todas as instruções. Tem aqui a linha do comando que você vai colocar. Você pode ver aqui que ela é padrão. É tudo igual, só vai mudar o nome da pasta. Você pode vir aqui e dar um ctrl-c aqui. Copia essa linha e coloca aqui. Dá um enter na última linha. Deixa eu mostrar lá em cima todas aqui. Tá vendo? Tudo padronizado. Aqui é o nome das pastas que vai ficar em dlcpx. Logo após aqui, você coloca aqui um enter. Deixa bem certinho, bem perfeito. Não mexe em nenhum outro caractere. Dá um ctrl-v e pronto. As barras, eu prefiro deixar todas assim. Mas isso não interfere, tá? Não tem problema. É só um toque que eu tenho aí. Deixo todas padronizadas assim. Mas não interfere. Pode seguir o exemplo padrão de quem fez o mod que vai dar certo também. Aqui, observa que o nome é o mesmo nome lá da pasta. É só isso, gente. Mais nada. Você vai clicar aqui em save. Pronto. Já instalou. Muito fácil. Agora é só ir lá dentro do jogo e spawnar o veículo. Eu vou mostrar como que você faz isso lá dentro do jogo utilizando o mod menu. Já estou aqui dentro do jogo. Vou dar um exemplo aqui e vou spawnar o Passat que a gente acabou de instalar. O menu mod menu que a gente tem instalado aí, que eu instalei, que eu prefiro, é o F8. Eu abro ele. Ali abriu ele assim, mas à esquerda ali. Vou vir aqui em veículos options, veículo spawner. Eu venho aqui em favoritos e adiciono um novo modelo. Lembra do nome da pasta que eu falei que geralmente é o nome do spawn do carro? VW Stense. Dá um Enter. Pronto. Já localizou aí. Passat. Aí ele veio aqui já. Vai ter uma lista aqui de favoritos. Sempre que você quiser spawnar o carro de novo, vem aqui em favoritos. Aqui nesse caminho, favoritos. E dá um Enter e vai spawnar o carro. Prontinho. Muito fácil, né? Aqui também tem um local onde você dá um Backspace. Você volta. Se você quiser, tem uma oficina aqui, ó. Do próprio menu. Tem um Auto Upgrade aqui, ó. Já deixa o carro todo no máximo. Por exemplo, as rodas. Eu gosto dos pneus originais aqui desse carro, que são bem bonitos. Vou dar um Backspace de novo. Vou, por exemplo, aqui, ó. Vou mudar a cor aqui pra você ver uma coisa. Vou botar uma cor qualquer aqui. Vou botar um preto aqui. Agora você vai vir aqui, ó. The Backspace. Backspace. Você vai voltando. Backspace de novo. Você vem aqui de novo em Veículo Spawner. Tem uma opção aqui pra você salvar essa tunagem que você fez aqui, ó. Clica aqui em Save Veículo. Save Corrente Veículo. Coloca o nome aqui, ó. Sei lá. Passat. Preto. Tunado. Prontinho. Aí ele tá aqui nessa lista. Vai ter uma lista aqui com esse carro tunado. Se você clicar aqui, ó. Spawnar. Pronto. Ele vai tá aqui salvo. Bem mais fácil, não é? Agora vai um exemplo aí. de como que a gente vai fazer uma substituição e um add-on utilizando um outro mod aí um pouquinho mais complexo. Mas você vai ver que ainda assim é muito fácil de instalar. Por add-on e por substituição, tá? A gente vai substituir o personagem do jogo e também vai adicionar aí o Deadpool como personagem pra gente jogar lá dentro do jogo do GTA. Beleza? Vamos lá então. Já tô aqui com o add-on pads baixado. Vamos abrir aqui o local do GTA. Vamos abrir a pasta raiz. Abre o local do arquivo. Vamos lá em mods. Update. X64. DLC packs. Repare aqui, ó. Que o modder foi tão bonzinho e organizado que já deixou aqui cada lugar onde vai cada respectiva pasta de um arquivo ou pasta pra instalar o mod dele, tá? O add-on pads. Dentro de DLC packs, a gente vai colocar o add-on pads. Vem aqui que tem um dlc.rpf dentro. Vamos arrastar aqui o add-on pads pra dentro de DLC packs. Prontinho. Vamos aqui com o Open For aberto. Lembra daquele lugar do favorito que a gente colocou? O DLC list que a gente vai editar muito. Simplesmente quando a gente botar alguma pasta aqui em DLC packs, a gente vai adicionar também uma linha lá no DLC list. Vem aqui no DLC list, clique direito. Edit. Eu também faço assim, ó. Eu venho nessa última linha aqui, dou um ctrl-c aqui, ó. Eu copio essa linha e duplico ela aqui embaixo. Dou um enter e dou um ctrl-v aqui, ó. Vê que ela ficou duplicada, né? Agora a gente só altera o nome da pasta da linha. Eu venho aqui como se fosse renomear a pasta pra eu nem esquentar a cabeça se o nome tá certo ou errado. Eu só dou um ctrl-c no nome da pasta e dou um duplo clique aqui no nome e dou um ctrl-v, tá? Pra mudar o nome da linha aqui, ó. Vai ficar dou um pads e o resto tudo padronizado, bonitinho e dá um save, tá? Essas instruções você encontra também no readme aqui, ó. Tá tudo aqui explicadinho. Tá falando aqui, ele aqui já colocou a linha inteira aqui, ó. Pra você copiar e colocar lá na última linha, tá? Muito fácil de instalar. Todo mundo, quase todos, praticamente, vem com as instruções de instalação. Então, é só você dar uma olhadinha lá pra tirar qualquer dúvida, tá bom? Agora, scripts. Vamos voltar lá na pasta raiz do GTA. Tem um arquivo aqui que a gente vai colocar em scripts. Esse pad selector. Vamos abrir a pasta scripts que a gente criou. Arrasta pra cá. Botou o pad selector lá. Prontinho. Agora, esses dois arquivos que tá de fora vai na pasta raiz do GTA. Arrastou. Prontinho. Colocou aqui na pasta raiz do GTA. Agora, vamos adicionar um personagem aqui no programa, tá? No OpenFor. A gente vai usar o OpenFor pra adicionar aí o Deadpool. Vamos abrir aqui o Deadpool. Vou extrair aqui pra qualquer lugar. Deadpool. Vou fechar aqui. Vamos lá na... Pra adicionar um personagem, como é forma de addon, Então, a gente vai lá na pasta do mod que a gente instalou lá em DLCpacks. Que fica aqui dentro de mods. X64.dlcpacks. A gente vai entrar dentro da pasta dompads. dlc.rpf. Pads. Aqui é o local onde a gente vai colocar um personagem por adição, tá? Vou deletar aqui porque eu não quero esses que vêm por padrão no mod. Vou deletar. E vou colocar aqui os arquivos do Deadpool. Deadpool aqui com esse padrão ytd, yft, blá, blá, blá. Beleza? Aqui já tá instalado o Deadpool. Só falta acessar aqui o addonpads editor. Clique direito. Execute ele como administrador. E coloca o nome do pad aqui pra você spawnar lá dentro do jogo apertando L. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o nome, Deadpool. Vem aqui e clica em pad. New pad. O nome do modelo, Deadpool. Pad, se ele é fêmea ou se ele é macho. É male, né? Ele é homem. Vem aqui em false. Esse padrão de arquivo aqui, com esses aqui, esses quatro, geralmente três, yt, d, blá, blá, blá. Você deixa sempre em false aqui, tá? Nessa opção extreme edge aqui, tá? E adeu o pad. Prontinho. O Deadpool já tá adicionado. Quando você apertar L lá dentro do jogo, já vai ter um menu lá e uma opção pra você dar um enter no Deadpool e spawnar ele como mágica. Tá bom? Agora, vamos colocar aqui um personagem por substituição. Pra você ver como que substitui um personagem do jogo, tá? Por exemplo. Vamos voltar lá no open for. Vamos abrir aqui o personagem que a gente quer. Eu tenho aqui um personagem que é por substituição que a gente vai utilizar como exemplo. Tem aqui as instruções do local onde eu vou substituir esse personagem que chama isso aqui, ó. Por padrão do jogo, o nome dele é esse. S, underline, F, Y, Hooker, 03, beleza? Vamos aqui no endereço que ele tá falando onde fica localizado esse personagem do jogo. Vamos lá no open for. Eu ainda não tenho essa pasta copiada pra pasta mods, então eu não vou entrar em mods, porque ele não tá lá. Ela tá em update. x64, dlc.rpf, e esse aqui, ó. M-P-P-A-T-C-H-E-T-N-E-G, beleza? Abre essa pasta. Abre dlc.rpf, conforme ele tá indicando. Agora sim, mostrou aqui uma opção copiar para a pasta mods. Vamos copiar pra lá e já direcionou pra lá. Então vamos continuar aqui o caminho. x64, models, cd-imagens, mp-patches. A gente vai filtrar aqui e a gente vai achar ele, ó. Hooker. Hooker. Aqui, ó. Hooker 03, já apareceu aqui, ó. Então a gente vai ver o seguinte. Vai selecionar aqui os arquivos e vai simplesmente arrastar pra cá, ó. Vai substituir. Prontinho, já tá instalado. Agora só falta você colocar aqui esse nome lá dentro daquele programa que a gente abre como administrador. Aqui, ó. O sfhooker 03, vou aproveitar aqui e já dar um ctrl-c no nome. E a gente vai adicionar aqui onde a gente colocou o Deadpool também. Pads, newpad, o nome. Pad type, tipo de pad, femali, que essa é mulher. Is extrema ed, false, porque esse padrão de arquivo aqui é false. Adpad. Prontinho. E dá um rebuild aqui, tá? Não esquece de apertar aqui em rebuild. Já está instalado aí os dois personagens. Vamos lá dentro do jogo agora, abrir eles e testar pra você ver como é que é. Cheguei aqui dentro do jogo. Vou apertar aí o L no teclado. Já deu aquele menu pra spawnar os personagens que a gente instalou. Vou dar um enter. Prontinho. O Deadpool tá aí instalado. E o Hooker aí, ó. O personagem que tem esse nome no jogo. Que é essa aí. Essa personagem que a gente instalou. Prontinho também. Já foi substituída aí dentro do jogo, tá? Tem um lugar aqui também que você usa aqui no mod menu que você pode personalizar o personagem quando ele tem essa opção, tá? Eu vou vir aqui em player pra você dar uma olhada aqui. Model, changer, randomize, pad e variação. Aqui, ó. Ela vem com essas variações aqui, ó. Também você pode especificar cada roupa, cada... No armário aqui no ardobe. Isso quando o personagem vem com essa opção, tá? Prontinho aí. Instalado. Belezinha. Um outro recurso que merece ser lembrado é o de busca. Você pode digitar aqui ou colar o nome de um arquivo que você esteja procurando para localizar esse arquivo. Por exemplo, eu tenho aqui um mod de armas que altera o som dos tiros das armas. Aqui tem o nome do arquivo que eu vou precisar substituir. Esse é o eapons.awc. Eu vou colocar aqui o nome desse arquivo na busca. Vou buscar. Aqui apareceu o nome do arquivo. Eu vou clicar com um clique direito e ir em go to file para ir lá para o arquivo. Aqui já me deu a opção de copiar esse arquivo que será alterado lá para a pasta mods. Copiei e aqui está ele. Eu só vou alterar ele aqui arrastando ele para cá no OpenFor. Prontinho. Já substituí. O mod de som já está alterado. Também é bom você saber que esses arquivos terminados em OIV, com extensão OIV, eles podem ser instalados de forma automática, simplesmente arrastando eles aqui para o OpenFor e procedendo aí à instalação. Acontece que alguns desses arquivos OIV, eles podem sobrescrever, substituir o seu arquivo lá do DLCList. Caso você tenha colocado já alguns mods lá instalados manualmente, você pode perder toda essa configuração e desinstalar os mods, tornar eles inutilizados. Então, faça o backup do seu DLCList sempre que você for instalar algum arquivo .OIV de instalação automática que você suspeite que ele possa substituir o seu arquivo .DLCList já editado com os mods instalados. Saiba também que esses arquivos OIV, eles podem ser renomeados à extensão deles. Por exemplo, eu vou substituir .OIV por .RAR e vou dar aqui um Enter, vou confirmar. Agora eu posso abrir eles de forma manual, fazer alguma instalação, porque eu vou ter aqui acesso ao conteúdo desses arquivos com essa extensão automática de instalação. Isso é tudo pessoal, espero ter ajudado. Lembre-se que você pode deixar aquele like como forma de agradecimento. Até a próxima e tchau!